Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max. Hoje nós vamos atender as principais dúvidas que nós recebemos através dos e-mails, que são as dúvidas relativas a materiais. Nós temos aí uma grande quantidade de e-mails que foram recebidos com a dúvida de como criar determinados materiais. Materiais reflexivos, materiais transparentes, materiais metálicos e assim por diante. Para poder responder essa dúvida de uma forma geral, hoje nós vamos falar sobre real-time render, ou renderização em tempo real. E o que tem a ver isso, Daniel? Bem, quando nós falamos sobre real-time, nós falamos sobre visualizar as coisas em tempo real. E visualizar as coisas em tempo real significa observar quais serão as alterações que essas coisas vão sofrer em tempo real. De modo bem grosso, é entender como o reflexo vai mudar, como uma transparência vai mudar, como a cor vai ser alterada ali diante dos nossos olhos. Real-time render, ou a renderização em tempo real, ela está disponível em todos os renderizadores, embora seja muito pouco utilizada. Nós temos aí pouquíssimos tutoriais falando sobre isso. E para a gente poder exemplificar o nosso tutorial de hoje, nós vamos criar uma cena básica e vamos utilizar o renderizador iRay, que é o mais conhecido para real-time, renderização em tempo real. Depois nós vamos renderizar comment array, poucas pessoas sabem que ele tem o renderizador em tempo real. E depois o Vray, para a gente poder abordar de uma forma bem geral para todos os usuários que utilizam renderizadores diferentes. Então, para a nossa cena, vou criar aqui um plane simples e uma tipote, que é o nosso objeto de exemplo, que nós podemos utilizar aí nas nossas videoaulas. Essa tipote, eu vou colocar mais divisões nela, para deixar aí uma visualização mais suave, certo? E vamos retornar o nosso renderizador, porque eu sempre utilizo aí o renderizador mental array. Então, nós vamos abrir aqui o nosso render setup, o F10. Render setup, eu estou utilizando a versão do Max 2016. Nessa versão do Max 2016 aqui, eu tenho o Vray, o Advanced e o Vray RT, que eu vou explicar para vocês aqui a diferença. Temos o NVIDIA iRay e o NVIDIA mental array. Então, temos aqui o Quick Severs também, que é um outro tipo de renderizador, que eu vou falar em outra videoaula, que ele tem uma coisa bastante interessante. Não vamos falar nessa videoaula. Mas, inicialmente, vamos começar com o iRay, que é o nosso renderizador padrão. Se você estiver utilizando as versões anteriores do 3D Max 2015, por exemplo, ele tem o iRay Render. Em algumas versões é necessário instalar. Então, nós vamos utilizar essa versão que é mais recente e temos já o Max 2017 também disponível. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui é selecionar o renderizador como NVIDIA iRay. Nós podemos selecionar através da guia Assign Render também, através do menu Production. Então, clicamos aqui em Choose Render e selecionamos o renderizador que nós desejamos, ok? Então, para o nosso caso aqui, nós começamos com o NVIDIA iRay e já percebemos que o nosso painel se alterou. Nós temos aqui agora 3 abas. Enquanto o mental array, nós temos aqui 5 abas. Então, NVIDIA iRay, 3 abas. Na aba como são as definições que nós já conhecemos, que é a quantidade de segmentos, o tamanho do Output Size, que é o tamanho da imagem final e assim por diante. Algumas configurações aqui do 3D Max. Na aba Render, que é a aba definida ao iRay Render, nós temos aqui o tempo de renderização, que pode ser definido em minutos, segundos ou horas. Mas, eu posso falar que eu quero que a minha renderização fique em 1 minuto, ou 30 segundos, ou 10 horas. Isso aí, obviamente, o resultado final é equivalente à quantidade de tempo. Quanto mais tempo, melhor a renderização. Interações, que são o número de interações, ou seja, o número que a imagem será escaneada em passes, que é contado aqui, para poder criar a renderização final. E ilimitado, eu deixo renderizando, quando eu ver que a imagem está boa, eu posso parar a renderização naquele instante. Aqui nós temos algumas outras opções, que são opções para habilitar, por exemplo, o cáustico, habilitar a visualização arquitetural, através do modo samples, que gera rebatimento das luzes. Eu já expliquei muito disso em outras videoaulas, então não vou ficar aqui retrocedendo assuntos que nós já sabemos, certo? Displacement, não há necessidade de mexer nisso aqui agora. Hardware Resource. Hardware Resource é a única opção que nós vamos mexer aqui hoje. Nós temos aqui, Allocate CPUs, que é o número de CPUs que nós temos, processadores. Se você utilizar uma placa mais recente do mercado, você vai ter aí uma quantidade boa de processadores. Se você utilizar uma placa anterior, uma placa mais antiga, provavelmente ela não vai aparecer aqui, tá? Por que que acontece isso? Porque o NVIDIA Iray, ele requer processamento em CUDA, que é o CUDA Core, tá? Então, CUDA Core, eu não vou aprofundar também nesse assunto, que vai complicar bastante a cabeça de vocês aí. Mas é a quantidade de processamentos que a sua placa de vídeo consegue executar. Basta procurar aí no Google, para você entender um pouquinho melhor o que é CUDA Core, certo? No meu caso aqui, eu vou ativar a minha placa, que eu estou utilizando atualmente uma FX5600, porque a minha que eu usava anteriormente, ela deu um problema, não sei exatamente o que é. Então, retornei para essa outra placa aqui, que é uma Quadro FX5600. Uma placa simples, tá? Então, vamos voltar aqui ao nosso Iray Render, e eu vou fazer essa primeira renderização aqui, essa renderização dessa T-Pot. Então, eu vou clicar em Render, e observamos aqui que a nossa imagem foi renderizada, tá? Essa renderização, ela está definida em um minuto. Então, eu tenho aqui a renderização acontecendo em interações. Essa quantidade de interações aqui, ela provavelmente vai parar em 300 e alguma coisa, tá? Então, nós temos aqui a quantidade de interações acontecendo, e também a porcentagem. Se eu cancelar, eu posso definir aqui a quantidade de interações com as peças. Então, podemos definir aqui em 500. Ele vai renderizar aqui até completar as interações em 500. Ou eu posso deixar como ilimitado, não vai ter contador. Ele simplesmente vai ficar aí renderizando infinitamente. Até o momento que eu desejar parar a renderização, vou clicar aqui em Save Image, e ele vai salvar a imagem da forma que estiver no momento que eu parar a renderização, certo? Então, vamos cancelar aqui o Render, e vamos aplicar os primeiros materiais à nossa renderização. Então, vamos aplicar aqui o material. Observem que o meu editor de materiais, ele demora a carregar, tá? Ele tem um determinado peso no carregamento. Isso porque nós estamos utilizando a configuração para a renderização do iRay. Então, ele fica mais claro, mais lavado. Se eu vier aqui na minha guia de produção, nós temos aqui, lá em Assign Render, em Command, Assign Render, nós temos aqui o Active Shader, tá? E o material Editor. O que significa isso? Active Shader serão os shaders que serão utilizados na renderização em tempo real. E o material Editor é um material, esse aqui, essa caixinha, tá? Que está definida como o material que nós vamos utilizar por padrão. Vou desmarcar esse cadeado, e agora os materiais voltaram aqui para o nosso Mental Array, que é um material que nós vamos utilizar para renderizar no ViewRay, tá? Ele aceita materiais do Mental Array. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar esse primeiro material aqui, e o outro segundo material no piso. Vou definir aqui a coloração da Tipote como vermelho, e a coloração do piso eu vou tirar somente o reflexo. Eu posso até deixar aqui um reflexo básico, tá? Vou reduzir o Gloss, e o Gloss Tempo eu vou aumentar para 30. E agora eu vou fazer a renderização. Vocês devem estar pensando o seguinte, tá Daniel? Mas até agora eu não vi nada sobre o Real Time, tá? Nós estamos, na verdade, preparando a cena para poder executar o Real Time Render. Então, vou cancelar aqui essa renderização agora. Vamos cancelar aqui o que está em execução, em modo ilimitado. E agora eu vou clarear o meu ambiente. Vou deixar uma iluminação no meu ambiente. O EyeRay, diferente de outros renderizadores, ele reconhece o que estiver no Environment. Então, se eu tenho uma imagem no Environment, um HDRI, ou até uma imagem clara, ele vai iluminar através dessa imagem que estiver no ambiente, tá? Para poder exemplificar para vocês, eu vou pegar aqui na renderização, vamos lá em Environment, e eu simplesmente vou mudar a coloração do meu Environment para branco. Notem que a partir desse momento, esse branco será como se fosse um grande domo, uma grande luz. Então, vamos renderizar a nossa cena. E observem que ele já clareou totalmente a nossa cena. Agora eu vou cancelar essa renderização em seguida, e vamos carregar uma imagem HDR. Então, vamos lá no nosso Environment novamente, ou botão 8. Vou clicar aqui em None, Bitmap, e em Bitmap nós vamos carregar uma imagem HDR. Dentro das minhas imagens, eu posso carregar qualquer imagem, tá? Lembrando que eu vou deixar a imagem disponível para download, basta acessar o nosso site lá, através da postagem, e fazer o download da imagem. Você pode baixar diretamente lá no nosso site. Vou escolher aqui uma imagem simples. Vou usar essa imagem aqui mesmo, de um apartamento vazio. Vamos clicar em Open, OK. E agora eu vou renderizar a mesma imagem, na mesma posição. Vamos clicar em Render. E vocês vão observar que a partir de agora, a nossa iluminação também foi alterada. Isso porque aquela janela agora, ela emite uma luz, diretamente nesse lado da T-Pot. E a renderização fica bem mais realista, bem mais completa, tá? Então, tudo bem. Até agora nós vimos somente sobre criar materiais, e renderizar da forma básica. Mas eu havia falado para vocês lá no início, que nós íamos utilizar o Real-Time Render, né? Então, finalmente a nossa cena está configurada, podemos passar para o Real-Time Render. Então, vou cancelar essa renderização. Vamos dar um cancel aqui, OK. Vou fechar essa abinha aqui também. E agora sim, vamos passar para o Real-Time Render. É bem simples, pessoal. Vamos lá. Eu posso vir aqui nesse painel Render Production, ou Produção de Render, e clico sobre ela e mantenho o mouse pressionado. Vai abrir essas três janelas. Eu vou selecionar a terceira renderização, o terceiro modo. Ou simplesmente, eu posso vir aqui também, no meu método de renderização, e selecionar aqui através do parâmetro Target, tá? Então, nós temos aqui o método de produção, Render Nodes, e temos aqui a produção interativa, que é toda vez que eu mudo o material, ela muda a renderização, ela ativa a renderização. E temos aqui o Shader Nodes, que é a renderização em tempo real. Então, ativei a nossa renderização. Eu tenho que fechar a janela e renderizar de novo, tá? Então, vamos fazer aqui um novo render, através do Active Shader. E agora, eu tenho a renderização em tempo real. Notem que... E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti